Valeu! Dark Break fez uma tier list. Adoro analisar a tier list da galera lá de fora, que eles têm outra visão das paradas. Acho isso muito legal. E, cara, vamos dar uma análise na tier list, então, de todas as lentes aqui. Baron lane, jungle, ele tem todas aqui, ele montou todas. Depois, a gente já pega e pode fazer a nossa, já que nós já temos uma ideia do site chinês lá, já temos a ideia do Dark Break. A gente monta a nossa aqui, colocando só três em cada opção, porque uma vez a cara falou comigo assim, Zerg, se você botar esse tanto de gente no S+, eu não sei o que escolher. Então, escolhe três aí pra me ajudar. Então, eu acho uma boa ideia, sim. Fica comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo na evolução. Mas, o Dark Break tá cheipado no rolê. Eu nunca tinha visto ele de regata, né, o bicho? Tá cheipado. Bora dar uma olhada na tier list dele aqui. Começando pela Baron lane. Nós vamos ir bem rápido, tá? Não vamos comentar sobre tudo, não. Vamos ficar mais no S+, aqui, que é onde ele coloca, pra que o vídeo fique mais curto. E aí, se você quiser assistir o vídeo completo do Dark, vai estar aqui na descrição, tá? O canal do Dark, você pode ir lá. Deixa eu dar um likezão aqui também. E aí, você pode assistir até mesmo com os comentários dele. Você bota a legenda aqui, né, e assiste com os comentários lá em inglês, mas com legenda em português. Vamos começar no top, aonde a gente perdeu muito nesse meta os top laners padrões, né, e acabou entrando muito top laners de ADC, por causa que acabaram ficando fortes demais. E ele também colocou esse top laners de ADC aqui, ó, o Lucian tá aqui, a Vayne tá aqui. Então, você vê que ele colocou aqui embaixo, tá? Isso é importante, porque você vê que ele pensou nisso. Ele falou, hum, pode ser, tem até o Arkeio aqui também, só que pode ser que esses bichos entram no meta. Não sei porque, por exemplo, não tem Tristana aqui, que tá extremamente forte. Mas o que eu tenho que colocar na cabeça de vocês é o seguinte. ADC no top, ele é um personagem bom, mas ele atrapalha o jogo, tá? Por quê? Se você coloca um ADC no top, você acaba ficando sem aquele cara que vai entrar nas fights. Ou seja, se o cara de lá entra na fight e você não, pelo menos não no início, e ainda por cima, normalmente, você tá fraco ali no primeiro objetivo. Tem suas exceções, né, caso você passe o carro em cima do top laner de lá, você vai ficar forte. Ele vai descer, vai estompar o seu time, pegar os dois objetivos iniciais e você não vai poder fazer nada, entendeu? Você não vai cross-bapar sozinho, então tem que ter ali uma comunicação do seu time. E agora, só o quê? Elo baixo, principalmente? Vamos fazer o ADC no top, porque ninguém vai nem lutar. Vai lutar um 3x3 lá embaixo, dois caras fazendo a arauta aqui, você vai descer e matar os dois no arauto, vai ter que espancar no top laner e ADC top é o melhor do mundo, entendeu? Mas agora falando de jogo competitivo, principalmente fora do Brasil, né, onde a gente trabalha lá na Ásia, você trazer um ADC top é um tiro no pé. Então você vê que o único ADC top que temos aqui é o action e tá no ar. Então perde pra tudo isso aqui de cima, na visão do Dark aqui. E eu vou falar a mesma coisa, eu também acho que perde por mais forte que eles estejam no meta atual. É mais fácil ADC tá no mid do que tá no top, porque aí você vai trocar o dano AP. Então se o AP, por exemplo, tá na jungle, você pode colocar no mid um AD e vai funcionar muito bem. Já quero dizer também outra coisa, eu fiquei chateado que meu Inhaço não está aqui. Meu Inhaço não tá aqui, eu vou fazer um gameplay de Inhaço testando aquela build de novo, vocês vão ver como ele tá forte em qualquer lane. Mas vamos falar aqui, Atrox. Eu não sei se ele colocou na ordem do que ele mais gosta, tá? Atrox um ótimo pick, mas eu gosto mais na jungle. Camille, pra mim o melhor pick do top, de longe, de longe, de longe, de longe, principalmente no meta de ADC, porque você prende o ADC, né? Então ele não tem como ficar escapando, você tem uma Tristana, você toma o ultimate aí, Tristana. Pula agora, pula agora, pô, mas Tristana é counter, né? Aquela ulta, você tem que esperar ela lutar pra depois pegar ela, entendeu? É, mó tristeza. Tristana é muito boa, ele não tem como. Ela solo nessas outras lanes, né? De ADC eu já não gosto tanto. Na lane dela eu já não gosto tanto. Garen, completinho, acho legal. Gragas e Garen, mesma coisa, completinho, acho legal, só que um é AP e o outro é tank, pode-se dizer assim. Gwyn, o melhor AP pro top, de longe, de longe, de longe. É o único que enfrenta a Fiora, é o único que enfrenta a Jax, é o único que enfrenta a Camille, entendeu? É a Gwyn. Jax, o segundo melhor AD no top, na minha opinião. Extremamente forte também, trabalha sozinho, trabalha em fight, faz tudo que precisa ser feito. A Camille tá muito pick-off, isso é muito bom nela, tá? Mas eu gosto mais da Camille do que do Jax. Só que o Jax acaba sendo mais forte que ela no final. Renekton tá extremamente forte, extremamente forte. É counter de ADC, é counter de Inhaço, é counter de tudo que aparece na vida, entendeu? Então se você tem Renekton, você tem que aprender a jogar com ele. Se você é top laner, aprenda a jogar de Renekton. Bota isso na sua cabeça. Sou top laner, aprenda a jogar de Renekton, vai precisar. O Kong, incrível, incrível. A Kali, segundo melhor AP no top, pode-se dizer assim. Terceiro melhor até, eu nem colocaria ela no lugar do Gragas. Ela tomou um buff agora, talvez isso mude. Ione já deixaria no S, eu desceria o Ione ali, porque se a Fiora tá embaixo, o Ione também tem que estar. A Fiora é muito boa, o Sete tomou buff. E essa tier list, ela é do top, principalmente, ela vai mudar muito. Porque Orn e Volley vão entrar e aí o nível aumenta demais. Parece que os dois estão extremamente fortes, os dois fazem top muito bem, tá? Então o top é o que eu menos quero focar. Só passando mesmo. E vamos pra jungle. Aqui na jungle a gente já vê outros, ó. A Trox concordo. Riven muito boa. Riven tá extremamente forte e é forte no top também, tá? É porque ela perde algumas matchups, principalmente Renekton agora, que tá comendo ela. Então não vale tanta pena colocar no top. Diana legal na jungle, acho bom. Evelynn pra solo Q, aí é só pra solo Q. Eu realmente concordo que ela pode ser um S. Nem colocaria S mais, mas um S aqui na solo Q é muito forte. Gragas, Coringa de novo. Bom e ruim, entendeu? É muito bom, é muito ruim, mas faz tank e faz AP e faz... É um Coringão. Garen no top é a mesma coisa de Gragas na jungle. Ou Gragas em qualquer lane, né? Pode dizer assim. De Gragas super, ele tem um up a mais do que os outros. Mas fora isso, ele é muito bom em qualquer lane. Kha'Zix tomou buff, ok, deixa aqui. Lee Sin e Kha'Zix sempre estão no S+, eu acho, tá? Muito versátil, assassino, sabem buscar pick-off, etc. Pra solo Q é perfeita. Gragas é um personagem forte, você vê que tá aqui. Mas não é tão... não ganha tanto lá na China. Vocês viram no tier list, né? Então tem que tomar cuidado. Chivas não concorda, desceria. Ione... Não sei depois desse nerf, tá, cara? Tem que testar ele. Mas ok, eu gosto dele. Antes de testar ele aqui, muito bom. O que me surpreendeu aqui, Nautilus, tá? Eu sei que é um AP forte, mas me surpreendeu. E Twitch... Eu não vi isso aqui, não. Tristana também tá aqui. Ah! Tristana tá na jungle! Tô te falando que os metas de ADC tá gigante. Cara, não testei Tristana na jungle. Vou testar, tá? Presta atenção que depois disso aqui eu vou fazer uma partida de Tristana na jungle. Cara, que interessante, hein? Tristana tá no S aqui. Tristana tá forte, como eu te falei. Muito bom com os itens novos. Muito forte. Não vai ser punida na jungle. Mas também não é punida em milenium nenhuma, né? Só nada de ADC, que tem dois lá. Então, Twitch, Nautilus, Tristana é Pyke. Me surpreendem aqui, tá? Estando no S do Dark Break. São coisas que eu quero testar. O Pyke tomou buff. É bem interessante. Ele pode estar aqui, sim. Os outros eu concordo. Todos tá ótimo. E me assusta algumas coisas aqui que ele colocou embaixo. Como, por exemplo, o Dyn aqui na jungle. Ou Action ou EZ, né, velho? Mas tudo bem. Bora pra mid lane, onde eu comentei pra vocês que o AD pode comer pesado lá, né? Os ADCs que viram AD lá. Então nós temos aqui já de cara Lucian, de AD. Muito forte. Kork de híbrido, né? Muito forte também. Yasu, Ione, Pyke e Action. Concordo com todos eles. Não sei porque a Tristana não tá aqui. Ele não colocou a Tristana. De novo, não sei porque ele colocou na jungle. Ele não colocou nesses lugares. Porque ela tá extremamente forte. E todos eles eu concordo que são fortes o suficiente pra deixar no S mais sim, tá? Muito bom mesmo. Esses ADs mid são bem fortes. Não sei se eu concordo com o Zed e Nautana aqui em cima também. Com o S mais. Um bom Zed acaba com o jogo, tá? Ele é muito, muito versátil. Faz muita coisa e faz estrago. Agora vamos ver os APs, né? Os mais básicos. Izoi em primeiro lugar. Antes da Akali. Izoi com certeza. Diana em segundo lugar. Caçadinho em terceiro. Não, Vex terceiro. Caçadinho em quarto. E aí eu puxaria aqui... Ari, Akali e Katarina. E depois Karma. Karma tá boa, mas não tá tão boa porque falta dano. Principalmente eu já falo que você tem que dar dano. Você acaba faltando dano mesmo. Subiu dano dano, tá? Então nessa ordem eu colocaria o mid aqui tranquilamente, tá? Gosto muito de Magro no mid, mas eu acho que perdeu muito a vantagem que ele tinha, tá? Agora, você precisa de um Mago Caçador de ADC. Que é o meta atual. Então você vai buscar Zoe. Caça ADC muito fácil. É por isso que a Akali talvez esteja aqui, tá? Akali caça ADC muito fácil. Caçadinho no final caça. Vex caça. Que Diana aqui menos caça. Que eu tiraria ela então. Pra você não estressar. Bota ela no final. E Katarina caça ADC também. Por mais que a Katarina tem que tomar muito cuidado que ADC mata ela. Até dentro do último que ADC mata ela quando estiver forte, tá? Então, desses APs, eu não colocaria karma por isso. Porque ela não vai matar ADC. Ela vai ficar pouqueando, tá? Então, é boa. Funciona. Mas vai ser um jogo competitivo. Não é um solo ok. Dois de baixo. Gosto de todos. Gosto de todos. Ok. Beleza. Sem problema. E não tem nenhuma dominação que eu colocaria aqui. Talvez eu subiria o Veiga. Eu gosto do Veiga pra caramba, tá? Ele é bem interessante também. Os jogos não tendem a durar tanto agora, né? Tendem a durar menos. Então, ele realmente perde uma posição aqui. Mas eu gosto do Veiga. Gosto bastante. Ele odeia a Kayle, né? É porque o Veiga era bem tipo a Kayle. Ele tá junto aqui, pelo menos, nessa visão dele. Mas gosto do Veiga bastante, tá? Agora, na lane de ADC, onde os ADCs não rodam também. Vane virou um monstro. Não tem como. Exato, meu buff. Então, realmente, eu gosto dele aqui. Eu já gostava dele. Eu ainda puxava saca. Ele botou no S+, eu vou concordar, com certeza. Tristaninha. Pra mim, mid, top. Agora, vi que Nadia, eu não testei ainda, mas o Dark colocou. E agora, na função de ADC também. Concordo. Kaiça tava extremamente forte. Tomou até nerf. Mas continuou boa. Vane tá forte. Eze, Tristana. Lucian. Aí, eu não sei, tá? E minhas dúvidas de Lucian aqui. Porque Lucian é muito bom nas outras lanes. Porque ele pressiona muito. Mas, sem o duo perfeito, sem o suporte perfeito do lado dele na lane de baixo, ele acaba travando, tá? Acaba não sendo o melhor pick pra lá, por mais que ele dê muita pressão. Porque ele acaba perdendo range pra maioria dos outros ADCs daqui, tá bom? Ele vai ganhar range aqui de quem? Vai empatar com a Kaiça, pode se dizer, e com a Vane. É, então, por ter dois caras bons e ele jogar tão bem contra os dois, mas os dois tão mais fortes que ele, até o primeiro item. Fechou o primeiro item, quebra ele. Não concorda tanto, tá? É, tem a Samira, que ele vai empatar também. Que ele joga... É, contra a Samira ele é muito bom. Tá, beleza. Não sei se eu colocaria aqui. A Samira é muito boa agora também, tá bem forte. Tá combando bem com os itens novos, com arco escudo. Fork não colocaria de jeito nenhum e Vardos tomou nerf. Tenho meus medos, tá? Vardos é muito forte, mas tem que saber jogar com ele e ele tomou nerf. Na parte de baixo ele colocou Zeri, que tá fortíssima, tá, meu irmão? Tá fortíssima. Mas, ok, eu também não subiria ela não, porque no início ela fica tirando feijão lá, que esse feijãozinho dela arranca porcaria nenhuma. Então, beleza. Agora a MF tomou buff e ele subiu. Jin, beleza. Jin tá bom, tá legal. Eu gosto dele, viu, velho? Jin que tá muito forte também. Os DPS nessa atualização tá extremamente forte. Draven sempre foi aquele power pick do early game, né? Muito forte. Também se você é bom com ele, você destrói. E Caitlyn, que nunca saiu do S. Caitlyn nunca foi pro S+, nunca foi pro A. Sempre fica ali. Depois ele colocou uns AP no bot. Eu gosto dessa opção nesse meta atual, principalmente se o cara jogar D no mid. AP no bot pode ser muito bom, tá? Ok, esses que ele colocou aqui. Ele colocou o Twitch. Você vê que o Twitch é melhor na Django do que no negócio. Cadê a Trista? Tá aqui. Eu ia falar, cadê a Trista? Tá aí. Por último, de Sup, ele colocou Yumi de primeiro. Aqui eu já não concordo tanto. Logo de cara. Por quê? Num meta onde a DC bate muito, esses maguinhos aqui... Nossa Senhora. Yumi rima com destruir, mas se ela sair do cara, ela toma um Hitf, que dói até a alma dela. Pra ela ficar saindo, é uma tristeza. Então, sei lá. E ainda por cima ela bufa muito o mago e não tem mais mago no meta. Minha opinião é que Yumi continuasse mais, mas não continuasse sendo melhor. Entendeu? Ela continuasse mais, mas não continuasse a melhor. Lulu, mesma coisa. Continuasse mais, mas não continuasse sendo o melhor. Mas agora Trash eu colocaria aqui, na frente da Yumi. Tanca, segura, muito forte e dá a pancada. Nautilus aqui. Alistar... Não, não dá, não dá. Não dá e também não dá. Porque aí os bonecos são muito travados, muito fáceis de calterar, né? Trash aqui. Alistar e Nautilus aqui. Mas o Trash em primeiro lugar, com certeza. Com certeza, pelo menos o melhor suporte de longe. Jana muito boa. Nami muito boa. Galho, tomou um buff agora pra ser suporte, cara. Pode ser bem interessante. Ele consegue fazer off-tank e fudar tanque depois. Gragas ficou muito bom. Ok. Eu acho que aqui ele até sobressai. É aquela coringa, né? Funciona em todas as lanes muito bem. Brown no A. Ok. Ash aqui, ok também. Muita gente não gosta de Ash suporte, mas na China eles trabalham muito bem. E ela tá muito boa. Lux também é a mesma coisa da Ash. Dois personagens que eu gosto bastante, tá? De sup. A Lux eu gosto mais no mid, mas Ash eu gosto muito de sup dela. Muito mesmo. Melhor que Senna até. E a Senna é pra ser sup, né, velho? Eu acho a Ash um pouco melhor. Principalmente nesse meta atual que você pode puxar até crítico nela. Porque se você puxa uma Phantom Dancer, você ganha crítico, dá mais slow e fica caetando os caras de longe. Muito core nela. Eu gosto dela de ADC também, tá? Ele nem colocou ela no ADC, né? Colocou? Deixa eu ver. ADC, Ash. Onde que ela tá? No B. Ela tá melhor de suporte que de ADC. Tadinha. Trash então subiria, Rakan ficaria aqui, aqui ficaria aqui, tudo certinho. É, eu gosto dessa tier list. Gosto. Pode subir. Ah, não gosto da Leona aqui embaixo, não. Pode subir a Leona. Subiria a Leona aqui. Acho que a Leona, ela tem mais mecânica que o Alistar, por exemplo, entendeu? É, tem menos possibilidade. Quem não desengaja, o Alistar desengaja. Mas ela tem mais habilidade. O cara bom com ela faz mais estragos do que o Alistar. Mas tem que ser bom, né? Não é qualquer um que joga com ela. Tem meus medos nisso. Cara, em geral, concordo com a tier list quase toda. Essa aqui a gente não foca tanto. Dá prioridade no Renekton aqui, na minha opinião. Quando eu for fazer a minha, eu vou dar prioridade no Renekton. Mas eu quero ouvir seus comentários antes. No mid, eu daria prioridade aqui. No mid não, na Jungle, eu daria prioridade aqui. Eu gosto do Lucas demais, tá? Gosto bastante. Mas Riven, se você é bom com ela, acabaria com o jogo. Aatrox e Riven. Pode focar nesses dois. Muito dash, chega no ADC, é bom, estraga. E nem é tão um papel igual esses dois assassinos. Do Lee e do Kha'Zix, tá? Mas é tão bom quanto. No mid, eu já foco com os caras que são AD mesmo. Eu gosto dos caras AD. Colocaria Tristana aqui nesse S+, tá? Mas tô jogando de Yasuo sempre aqui. Acho muito bom Yasuo. Não tem como. E Mago, Zoe, eu focaria. Você joga de Akali, é Akali. Mas se você não é bom de Akali, vira imono. De ADC, Vayne, com certeza. EZ por gosto pessoal. O Tristana tá legal, mas também não gosta de jogar com ela na Land AD. Acho que ela perde um potencial ali de early game muito forte na Land AD. Porque ela perde a maioria dos caras aqui no início. Kha'Zix é muito bom. Então, eu acho que eu iria de Vayne como foco. Mas Kha'Zix não sairia dos meus queridinhos. De suporte, com certeza o Thresh seria o primeiro. E aí depois eu iria de Yuma de qualquer jeito, que ela é muito quebrada. Cara, não sei se esse Pyke vai no S+, tá? Tenho minhas dúvidas. Mas Karma também é muito boa. E depois, Luz, seria a última desses aqui. Vai que eu tenho minhas dúvidas. Depois do nerf do buff dele agora? Pode ser. Me fala o que vocês acham. Essa é a análise da Tier List. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.